Laika Zada Mano, não faço mais na hora ideia se essa Laika tá boa Mas tá interessante, velho 200 quanto de speed da hora Tanquezinha, com uma eficácia Mano, eu já peguei uns caras que estavam usando Laika, velho Na RTA, velho Eu já perdi pra uma Laika Mas a maioria eu ganhei Mas eu já perdi pra uma Laika, velho Tem uns vida louca aí que lançam Laika na RTA, velho É pouca gente, mas tem, velho É, podia ficar mais tanque, né, velho Tipo, a minha IUNA é mais tanque do que aquilo ali Só que a speed tá alta, né E ele tem eficácia, eu não sei Mano, ele não deve ter colocado as melhores Ele não deve ter colocado as melhores peças, tipo Na Laika, tá ligado? Deve ter sido, tipo assim Umas peças meio que tava sobrando, saca? E é aquilo ali Eu boto fé que foi Que foi naquela vibe, velho Montei pra dar dual Olha aí, ó E ataque buff Pois é, mano Eu tô ligado Ela puxa dual, né, velho Isso é forte, mano Mas o boneco é difícil de encaixar Real O boneco é difícil de encaixar, velho Mano, Kenfire E aí, Horus Qual que é? Qual que é a sua intenção Com esse Ken aqui, velho 18k de vida 2k de ataque 1.200 de defesa Valô pelo follow 250 de dano 250 de dano Chance Resistência Pega quase 150, né Por causa do artefato, né Olá E aí? Jogo com resistência Já melhorei ele Depois mando, então, velho É É Trozetão Tô pensando em aposentar o crawl E usar ele no lugar Uai, mano Tem gente que não tá usando mais crawl, velho Se você não tá usando mais Trozetão tá aparecendo mais no meta Com certeza Oh, lofazinho suave, né, velho Eu curto mais, mano Essa build aqui já Mano, trozetão com 27k de vida Joga demais, velho É uma build muito boa pro trozeto 100 e pouco de resisto básico Dá-lhe, Christian Fica, fica, bala Eu não sei se a pessoa tá aqui, né, velho Fica, bala Esse trozetão Angélica Sem de resistência Imune Resiste vida Idol mais 30 Hum, Botfair Compia ousada, velho Compia ousada Mano, tem uma galera que usa Angélica assim pra GVG, velho E dá certo, mano Tá ligado? Tem uma galera que usa Angélica assim pra GVG Doido Porra é essa, velho Mano Tem nada de proibido aqui nessa imagem, não, né, velho Não tem um mamilo violento aparecer, não, né Trozetão tem que ter eficácia? Não necessariamente Tipo assim, é da hora pra ele acertar os stun, tá ligado? Mas DPS geralmente não tem resistência, né, velho? Então vai tomar, né? Mano, eu quero montar o meu MLK azul, velho Que eu quero montar Olha isso, com set de ataque, mano Da Lerguzeira, como é que tá, velho? Set de ataque, mano Não tá tão tanque Mas também não tá papel, tá ligado? Tá com quase 5K de ataque Uma speed ok Caralho, velho Golem player, mano Fastuzada é chatão, né, velho? Caraca, velho Bijo da rosa Deixa eu postar pro cara a minha aqui, velho Tá ligado? Deixa eu marcar aqui, ó A minha não tá lá essas coisas, não, mas É o que tem Ah... Rimuru Nossa, o Rimuru Ah, a build tank do Rimuru, né, velho De Veiler Mano, joga, né, velho Eu não sei se... É, velho É, velho Por causa do Veiler Ele ainda sobrevive aí A voadeira Com essa vida Mas o Veiler tem que tá mais 30, eu acho 72 horas Se não me engano Passou 72 horas Você perde ponto Olha, além de Lifesteal com Gindelite E Unit 7, velho Lifesteal e Gindelite é da hora Mano, eu deixaria ela mais tanque E abriria mão de um pouco de ataque Mas joga essa build Mas você vai ter que tomar muito cuidado Pra ela não morrer de bobeira O Gindelite deixa ela mais safe, né O Gindelite deixa ela mais safe Peraí, rapidão Rapidão, né Pronto Essa build é da hora, mano Pra quem não tem Bloodstone E quer fazer uma Quer fazer uma land Bruiser ainda, tá ligado? Essa build é bem da hora Tem um anel pra Ioiô Que tem esse tributo Vida flat Death 15% Ataque flat Dano crit Quero trocar o dano por speed Vai pegar 2x4 Compensa, mano É... É troca de roll É troca de... É troca de sub Que não teve nenhum roll nele Depois, se você quiser Você pode colocar dano crítico de novo Saca? Compensa 250 de speed 134 de resistência 100% de... 100% de eficácia Caralho, mano Ficou bom o boneco, hein Mano, eu tô sentindo que eu voltei no tempo aqui, véi Não, não voltei não, né Isso aqui tá bala Tem os caras usando lente parruda com... Eu vi, mano Eu vi Eu vi Eu vi, eu vi Dependendo do ataque É, eu vi Tá parecida com a sua letra lá... Lá de cima mesmo Kawariki counter Com 27k de vida 1500 de defesa 110 de resistência Caralho, véi Mano, eu voltei? Não, não voltei não Tá certo Celine De ataque Com 0 de... Com 0 de speed É pra voar e matar um mesmo, né Tipo, mano Dá pra usar a Celine assim É o ideal? Não Você vai usar ela em um alto nível assim? Não Mas, tipo Dá pra quebrar um galho Enquanto você não conseguir buildar melhor Ah, dá dica pra quem quer fazer live de Epic Seven Sendo que meu tipo de jogo não é focado em RTA E eu gosto de buildar só quem gosto Ah, mano Você vai ter que criar um... Tipo assim A maioria dos jogos gacha no geral Você... A forma mais fácil de você criar conteúdo em live É com RTA Porque querendo ou não PVE não é dos conteúdos mais da hora, tá ligado? Tipo assim, você pode fazer uma arena Você pode fazer umas paradas Não tão focadas em RTA Fazer mais GVG Aí, véi Você pode, sei lá, mano Criar conteúdo em cima Em cima da comunidade mesmo, véi Sei lá Você pode ser, tipo assim Aqueles streamers que fazem análise de conta Que a galera adora, tá ligado? É... Você pode... Ficar relacionando com outras coisas, saca? Só que, tipo O foda é que, tipo Todos os outros conteúdos Chegam um fim, tá ligado? O RTA é o único que você pode ficar jogando Até a hora que você encheu o saco Então Você vai ter que... Vai chegar uma hora que Você vai ter que começar A explorar um conteúdo do... Com você e com o seu público E... Não vai ter tanta coisa no jogo Pra... Pra você fazer mais Porque, tipo assim GVG é três ataques Estamina uma hora acaba E aí Você vai ter que pensar Mano Que porra é essa aqui, véi Mano Boneco full branco, véi Caralho Até o arte... Mano, ele upou um artefato Uma estrela pra mais trinta Noventa, né véi Noventa, mano Pegou quatro mil e quinhentos de ataque Mas tem trinta de chance Ai, cara Sei lá, mano Que loucura é essa aqui, véi Que viagem é essa, mano Que crime Criação de conteúdo Boa, caralho Brabo Nossa, mano Trinta e quatro de ataque Quatorze de defesa Dezessete de vida Rodou chance aqui Brabo O que eu faço com isso? Vinte e seis Mano, qualquer tanque ou suporte que use eficácia Qualquer tanque ou suporte que use eficácia Dá pra você usar esse aqui numa arquidemon, por exemplo De qualquer forma, vou otimizar os heroes que gostam pra jogar RTS divertido É isso, mano Só dá ali Tamo junto, véi 250 de speed Hum Mano, é um começo essa caise Mas teria que melhorar um pouquinho Você tá aí, né, Park? Falta o último despertar Mas pra primeira build tá de boa? Mano, pra primeira build tá É um começo, com certeza Mas... Você ia querer ganhar um pouquinho de speed E um pouquinho de ataque Mano, eu luka, mas tô farmando pra melhorar Beleza Vou ir olhando aqui Mano, Helena Braba Counterzada Mano Ah não, tá certo Você não tá Pog 160 de resistência Um speed ok Bem tanque Counter 26 de defesa 14 de chance 8 de dano crítico 13 de vida Caralho, que bota boa, véi Nossa, mano Olha isso, véi 2k de ataque Com 209 de dano crítico 19k de vida 1800 de defesa Mano, não sei se... Mano Eu não sei se isso funciona não Tá ligado? Sei lá Tipo, com o frenese Ela vai dar dano Com certeza Tá ligado? Com o frenese Ela vai dar dano Frenese 5 pra frente Certeza que ela bate alguma coisa Tá ligado? Mas até lá Sei lá Outros 500 Hum, tá da hora Kaise Bastante dano 260 Mano, eu já vi isso aqui Não vi não? Mano Mano Eu tinha subido Memo, véi Ou Mas não tinha visto Aqueles bonecos lá Foda-se Tomar no cu Caralho Olha isso Sou iniciante E ainda vi Aquele Teu vídeo Db13 Eu fiz um time Mais ou menos Com Land Que peguei nos summons Vivian de grátis Nice Belone Clurry Compensaria trocar algum Pela Momo? Compensa, mano Porque você tá sem sustento Troca Ou a Land Ou Mano, troca a Land Nesse caso aí, véi Belone e Vivian lá É muito boa Porque a Belona vai dar Death Break Dano em área E a Vivian vai dar Buff de ataque Ou Se você já Já buildou a Land Usa a Land Troca qualquer um Das Outras duas aí Ou Você pode trocar a Flurry Mesmo E botar a Momo No lugar Da Clurry, véi Sem zoa Também dá certo Ai, véi Duas Polits Brabo Melhor a Ravi Que fiz até hoje Tô usando RTA Agora Que o meta mudou E o povo tá usando menos Hã Ravi Fire Muito forte 1500 de Death Death boa 15k de vida Vida ok Death Pain Tá da hora Essa Havizinha Tá tanquezinha Com dano ok E o povo do follow 1400 de defesa 16k de vida Bala mano Tá brabo Os dois bonecos E além de Então Bala Nossa Mano Tá liberado Qualquer hora Vai mandando Tá ligado Mas tipo assim Vai mandando Com cautela Mano Que porra é essa Aqui Tá ligado Eu não vou nem Abrir Isso aqui Mano Ai cara Esse aqui é muito bom Esse aqui eu já tinha visto Já Esse é muito bom Esse é sensacional Na moral Ai ai Nice Caralho ML ML Haste Brabo Peguei um T mais zero E foi botando Nela E o Pei Mano Dá pra usar Porra Mosquito Dá pra usar Mas eu acho que a vida Tá muito baixa Mas a vida Não tá ruim não Mas eu acho que a vida Tá baixa Tá ruim não Mas Pra mim A vida Tá baixa Charlotte Tá da hora Tá tanquezinho O suficiente E tá com dano O suficiente Também Tá com uma speed Da hora Da hora Mano Ele tá de Ele tava de Draco Já tipo Pega 250 Mais Com Draco Tem gente que usa Com 250 De dano E Veiler Então vai ser o mesmo Dano que 230 e poucos E Draco Tá ligado Mano Curiosa a build Tipo Não é a melhor build Mas dá pra usar Tá ligado 17k de vida Zero De speed Zero De speed Só gvg Ah não Suave É E você usa ela Com 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 push E pá Né Véi Dá pra usar De boa gvg arena Ó Fez com 7 dano Crítico 190 de speed Carai 328 De dano Crítico 3600 De ataque Tá da hora Essa aqui Diferentinha Diferentinha Só manda Só manda Mano Death Pain Ela não funciona Death Pain Ela não funciona Trago Trago más notícias Esse Death Pain Aqui Tá sendo Totalmente Inútil Trago Más notícias E tenta pegar Pelo menos 2k de ataque Ou 2k de defesa Fora isso Se você pegar Pelo menos Uns 85 De chance Dá pra usar Uma build Assim Dá pra usar Tem uma resistência Tem o Bastion É a mesma lógica Da minha Da Lizodic De boa O que é isso Eu nem sei O que é isso Aqui Mas Danos Ali em cima Ah É o Cracker Saquei Pog Aninha Brabo Carai Brabo Me ajuda Pelo amor De Deus Tiro um Hold 12 De speed Pra fechar O dano Crítico Mano Eu não Fecharia Eu não Fecharia A chance Fecharia Assim mesmo Só Mexeria Pra subir Death Aí ó Eu não Fecharia Essa chance Não Foda-se Não Deixa o dano Crítico Assim também Foda-se Eu só mexeria Se fosse Pra subir Death Mano Tá claro Razel Razel é da hora Eu gosto da Razel também Razelzinha É muito boa Pra conteúdo PVA No geral Muito boa Mesmo Muito boa Mesmo Tô ligando Boneca É Bala É Bullet Aí ó Chegamos No Crozeto Do Darkão Mano Tá da hora Tá da hora 22k de vida Tá ok Muita Death Muita Death 200 de speed 100 de resistência Tá da hora Tá da hora Curte O O O Trozeto Filiz Filiz Mano Pra usar filiz de áureus Eu Focaria vida E baixaria um pouco a death 20k a mais de vida E aceita menos death Porque Senão o áureus O áureus mata ela Dei o sub Debitou E não caiu Mano Calma Já teve Já teve dia Que eu dei sub Lá no samu E demorou um dia Pra cair Às vezes Ao decorrer da live Aí cai Mas é nóis Tamo junto Quando cair Eu agradeço de novo Lopo do follow Vandinha 200 de speed Com damage Mano Eu não faço a menor ideia Qual tem que ser a build Da Wanda Portrait ainda Tá ligado Não sei Se Portrait É o mais aconselhado Aqui Eita nóis Caralho Zoldique Tamo junto É nóis Porra Tamo junto Caralho Valeu demais Hein Zoldique Obrigadão Mano Serião Obrigadão Pelo apoio Kauan Sky Dragon Caorinhas Rodrigo E Suí Suítlo Levaram aí Os presentes Pra casa Tamo junto Mano Obrigadão Obrigadão mesmo Valeu pelo apoio Sky cagão Né Olha essa Yuna Inspirada Na lendária Gostei 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 do Yuna Do Tissuna Né Mano Já testou Ela Tissuna É nóis Eldique Tamo junto Mano Obrigadão Tá maluco Ainda não Tá com muita Vida Mano Tá parruda Você vai Molar Só S3 S3 e S2 Pra essa build S3 e S2 Cara Da hora Tá muito Parruda E Tá com Speed Ok 200 Speed Da hora E o não Da massa Tá maluco Dá ele Presuntinho De boa Destina Mano 210 Speed 20k De vida 1700 De defesa 240 De resistência Vai pra 200 No primeiro Turno Eu acho Essa build Da hora Mano Eu gosto Dessa build Tamo junto Carai Tamo junto Eu gosto Dessa build Eu gosto Bastante Dessa build Eu queria Que minha dash Não tivesse 210 220 De speed Mó boa Mó boa Pegando Collab Eu vou De Rem Emilia Arby Stene Pra O par Qual o foco Primeiro Mano Você já faz Expedição E você já faz Você já faz Hunt 3 E já faz Expedição Nível 3 Todas Porque se você Não fizer Expedição Nível 3 E você Não fizer Hunt 13 Você não vai Opar nenhum Desses bonecos Você vai fazer Expedição 13 Hunt 13 Expedição Nível 3 Collab Já é Véi Mano Já é Quinta-feira Eu acho Collab A live Vai ser Hoje de manhã Cara Eu tô Muito cansado Eu queria Ficar até A live Mano Talvez Ó Eu vou Tentar Eu vou Tentar Eu vou Fazer Live Até Provavelmente 1 2 Da manhã Eu vou Tentar Dormir E acordar 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 Já vou Acordar Assim No dedo Pra ligar A live E tentar Pegar Pelo menos A live De hoje De manhã Porque Provavelmente Vai Provavelmente Vai ter Coisa Porque Eu não Vou aguentar Virar Eu tô Muito Cansado Eu não Vou aguentar Virar Eu dormi 4 horas Hoje Só E aí Fanny Rezero Rezero Vai Voltar O rezero Cecilião Caída Cecilião Caída Tabala 27 Quase 28k De vida De uma Death Boa 200 Speed Imunidade Tipo assim Tá boa Tá boa Tá boa Tá boa Tomoka 200 Ihhh Prima da Mano Prima da minha Tomoka Achei a Achei a Irmã gêmea Da minha Tomoka Tá 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 ligado Tá ligado Aqui ó Essa aqui Tá um passo Na minha Frente Só Naimai Quase um Um passo Quase nada Aqui ó 239 239 241 Tá ligado Só tristeza Tu vai jogar O Ninuku Mano Amanhã Eu vou brincar Nele Bora ver Se o joguinho Vai ser Da hora Amanhã Eu vou brincar Nele Mano Tomokinha Tem que ser 250 260 Mais 250 Mais Mas É difícil Usar o boneco É difícil Usar o boneco Hoje em dia Com Selina E Polites Tão forte No meta A Tomoka Perdeu A Tomoka Perdeu um pouco De espaço Tá ligado Mas Tipo assim No lugar Certo A Tomoka Faz a boa O problema É que Polites E Polites E Selina Pune muito Ela Por causa da S2 Tá ligado Mas ela ainda É um ótimo personagem Pro que ela faz O rolê é o meta Tá ligado Que o rolê é o meta Corvão De revende 30k de vida Mano Tá da hora Esse corvão Revengeira Quase 200 de speed Com 30k de vida Revengeira Mano Eu quero muito Buildar o ML Kawaso De counter Mano Eu não tenho O artefato Da voadeira O artefato Da voadeira É o melhor Artefato Pro Kawaso De longe Eu não tenho Essa merda Agora eu quero Buildar o ML Kawaso Por que Deus Mano Tipo Eu não sei Tipo assim Ele tá muito tanque 17k de vida Pra 1500 de defesa Ele tá bem parrudo Quem é a voadeira Huayong Mano A Huayong A Huayong Eu não sei Eu não sei qual é As vantagens Tipo assim O Kawaso De counter É da hora Porque você Dá uma S1 Se você já Se você já Procar o Burn Já é interessante Pra você voltar Com S3 E ter mais dano Ainda Na S3 Por causa Do Burn Extra Mas Sei lá Mas Tipo assim Parece que tá da hora A build Parece que tá da hora A build Talvez esteja Um pouco lento Talvez seja Da hora Você abrir mão De um pouco de vida Pra subir Pelo menos Uns 10 20 de speed Aí Viveri